Bom dia pessoal, estamos aí na nossa lavoura, agora cedinho, daqui a pouquinho o Carlos está chegando para fazer o plantio para nós está com um tempinho assim meio que se preparando para chuva hoje de novo, ontem deu aquela chuvinha, ontem antes do meio dia e se a gente conseguir plantar o milho hoje e chover a previsão que tem hoje e a previsão que tem amanhã vai ser um plantio perfeito, agora é só esperar ele vir, já estou aqui com o adubo no carro, carregadinho, vou fazer mais uma viagem depois e aí nós vamos fazer o nosso plantio na palha dessa vez, vai ficar um plantio top, então aguarde para ver Começamos o plantio aqui da lavoura, vou mostrar para vocês o milho que eu vou plantar, milho é uma marca nova que nós trabalhamos aqui na empresa marca Selenza Sementes, o milho que a gente vai plantar aqui é o SS2022 VIP3, um milho com tratamento completo um milho com tecnologia contra lagarta e um milho também que já vem com uma tolerância a mais à questão da cigarinha Então esse é o milho que nós vamos plantar aqui, o Selenza e vocês vão acompanhar o desenvolvimento desse milho aqui na nossa lavoura e claro, quem tiver interesse em adquirir essa semente pode entrar em contato com a gente também Vamos plantando a semeadeira de 7 linhas, 45 centímetros entre linha, usando mais ou menos 4 grãos por metro A tera hoje está muito boa para fazer o plantio, essa palhada vai ficar um plantio muito bem feito Vamos lá Aqui dá para ver pessoal, onde ele saiu da lavoura, foi para estrada, como é que vai ficar a distribuição do adubo Olha aqui, estão vendo as sementinhas, as sementes aqui da braquiária, dentro do adubo Então vai ficar essa distribuição Vai ter bastante semente para nascer E aqui mais ou menos a distribuição do milho, mais ou menos 4 grãos por metro Essa é a distribuição que vai ficar aí na nossa lavoura Pessoal, a nossa vida aqui no sítio é feita de testes E a gente vai fazer mais um teste aqui nessa área Nós semeamos uma parte da área com regulagem de 8 sacos de adubo por hectare E uma parte da área mais para o meio vai ser plantada com uma regulagem de 4 sacos de adubo por hectare E a gente vai fazer uma comparação depois Qual vai ser a diferença entre a quantidade de adubo E ainda colocando esterco em cima depois E no meio aqui também A gente misturou uma outra braquiária Que é a decumbis Então nós temos a parte das laterais com a ruziziense e a mombassa E no meio nós vamos ter misturado a decumbis Para a gente avaliar também Qual a grama que vai dar melhor resultado dentro desse sistema Então são vários testes que a gente vai fazendo Para poder mostrar depois para o pessoal O que dá mais resultado O que dá mais retorno O que fica melhor dentro dos sistemas O que fica melhor perquè vai fazer O que fica melhor dentro dos sistemas Para o pessoal O que fica melhor dentro dos sistemas